Voltamos com Second Son e agora a gente tem que investigar a cena do assassinato O que é isso aqui? Joga o portão na frente do beco, tá trancado Passa pelo portão Deixa eu ver o que eu acho de interessante aqui Isso aqui é um... sei lá, parece um apito gigante Um carrinho, as paredes não tem nada de interessante Provavelmente, o que é isso aqui? Opa! Achei coisa aqui, hein? Investiga a cena, eu tô fazendo isso Ah, tem que tirar as fotos Caramba, a mulher fez um altar pro cara, velho Faz um belo altar Na verdade, é até comovente É, bem, dá pra ser comovente no bom e no mau sentido Aí, uma outra parte do altar Acho que é a foto dela junto com ele O centro do círculo e falta maior Não, agora é aqui Ok, isso é muito, muito louco Ok, então ela pega a comida pra levar Vem aqui, senta e conversa com o Brent de Neon E conta como foi o dia enquanto mastiga a comida Sabe, tem um restaurante Olaf's na Alaskan Way E se não me engano, é um dos maiores letreiros de Neon da cidade É, se eu tivesse poderes de Neon e uma fome do cão É pra lá que eu iria Já tô indo Tá aí agora Tem mais coisa aqui pra dentro Umas pombas, sei lá Bom, eu investiguei o que dava pra investigar Não tem mais nada pra investigar aqui Vamos vazar Missão concluída em busca da luz Concluímos mais uma missão Ah, tem atualização, hein E aí, apareceu mais uma missão pra gente fazer Deixa eu ver se tem atualização disponível Ah, era dos poderes mesmo Eu tenho 44 estilhaços, velho Mas não tem onde usar, ó Não tem mais atualização Como é que tá escrito? Nível 4 exemplo Ah tá, acho que dá pra chegar até no nível 5 Nível 6 talvez Antes de eu ir pra essa missão aqui, ó Cadê a missão? Cadê a missão? Ah, tá aqui A missão tá aqui Mas antes de eu ir pra cá Ainda falta liberar essa parte aqui do mapa Então, vamos pra lá E aí depois, pra finalizar Eu libero aquela outra parte do mapa Vai, cara, agarra aí Achei que ele tinha perdido os poderes Ó, outro lugar desses aqui Que eu posso destruir simplesmente E nunca mais vai aparecer Essas placas aqui Da DUP Isso aqui também vai pro saco Às vezes precisa de uns 3 São umas 3 pancadas Pra poder conseguir Nossa Pronto Quando tá mais alto A pancada é mais forte também Ó lá, aqui tem Ah Até não vou gastar meu tempo não Já vou, ó Detonando geral aqui Tem mais uma torre Aí, viu? Não precisa nem Ficar muito tempo não E é bom que essas partes Com certeza vão ajudar eles Na hora que eu estiver fazendo as missões Por isso que tem missão Que fica mais simples, né? Então Se você tá jogando Num nível mais avançado aí Num nível um pouco mais difícil A minha dica pra você É destrua todas essas partes De Deles Que eles podem usar Pra se defender E aí a missão Provavelmente Vai ficar um pouco mais simples Eu não vou destruir tudo agora, né? Porque eu preciso fazer outras coisas Vamos lá Por aqui agora Eu quero pegar a fumacinha Cadê a fumacinha? Aqui Olha, os bichos tem até Coisa aqui em cima também Pronto Tinha, não tem mais Tem tráfico de drogas ali Ah não, calma aí Calma aí Isso aqui eu tenho que destruir Isso aqui Pronto Muito bem destruído Opa, tô perto do tráfico de drogas aqui Vou dar um jeito nesses caras Ah, na água Ih, caramba, era um civil Dei mole Ali o outro Pronto Peguei geral Todo mundo que tava traficando drogas já era Agora eu preciso de mais fumacinha Em cima daquele prédio Opa Que checkpoint o que, maluco? Destruir o checkpoints de vocês todos aí Onde é que eu subo nesse prédio pra pegar as fumacinhas? Aqui Aí beleza, tô full Ó, painel solar, rapaz Botei fé Não precisa mais pagar a energia Ó, essa bell town Tá 74% de controle deles E eu tenho que ir nesse lugar E eu tenho que ir nesse lugar que tem aquela fumacinha ali Mas antes Eu posso fazer um negócio interessante Com isso aqui, ó Vou destruir as torres deles Não que eles vão usar, né? Aí Eu destruí tudo Depois eu consigo mais mesmo Quem é que tá atirando? Ali, ó Ele tá se escondendo atrás do negocinho ali Vamos subir aqui Eu sei que eu tô em área de perigo, meu Eu sei O sobrenome é perigo Ih, caramba Aê Calma Quem é que tá atirando? Ih, caramba Tem um cara aqui Esse cara é assim de tudo quanto é lugar Ó lá Não, eu quero que você apareça aqui, velho Não é só atacar bombinha, não Aí, agora sim Pronto, com três você é eliminado Agora, ah Essa daqui é uma das coisas que eu tenho que destruir Aí Aí, foi Tem mais duas agora Pô, não tem fumacinha, não? Não tinha uma por aqui, não tinha? Só que eu acho que Eu acho que eu destruí a fumacinha Ah Qual de vocês vai vir aqui fazer as honras? Nenhum, né? Vocês não tem coragem mesmo? Eu vou ter que eliminar vocês assim Opa, esse aqui Opa, esse aqui já pediu arrego Eram três, hein? Cadê o outro? Quem que tá atirando? Tá vindo dali Calma, calma que vocês vão ver um negócio bacana Olha só Olha só, chama míssel Caraca, a cidade inteira tá sitiada Amigo, para com isso Aí Mais um Cadê? Pode vir Tô esperando vocês Ah Quer dizer, então Que você Joga a bomba e foge Caramba, tem muita gente, velho Ali Aí, caramba Acho que eu vou ter que ir lá Em algum momento Tem alguém ali que já tá se rendendo Calma Calma Isso Sabe a decisão, meu amigo Vamos pra cá agora Caramba, tem muita gente Já chega é Causando Ah, esse daqui é Civil Cadê os caras? Perigo 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 pra eles Ih, tem uma câmera Calma, calma, calma Calma Tinha uma câmera Não tem mais Cadê esses caras, velho? Vou destruir logo essa porcaria aqui Que fica brigando os caras Ah, vocês estão aí, né? Cadê a fumacinha? Ih Jogaram uma bomba aqui Quem foi? Apresente-se Ó, tem mais um camarada ali Não foge não, amigo Ah, esses caras Ah, vocês estão ali, é? Deixa eu achar um jeito de subir no prédio rapidinho Opa Esse daqui se transforma Esse daqui Tem que pegar logo Cadê? Ah, não era nesse prédio não Que vocês estavam? Tem mais dois lá embaixo de novo Opa, mais fumacinha pra mim, beleza Aliás, tem três, tem quatro Cinco Correndo pra cá Bom, galera Pra esse vídeo não ficar muito extenso Eu vou ter que dividir ele em duas partes No próximo a gente volta aí Pra finalizar Até lá Valeu! Tchau Tchau Tchau